Fala galera que fala do Mato, começando mais vídeo e hoje vamos jogar um jogo chamado Zig Zag É, Zig Zag, não é? Faz um bom tempo que eu não gravo mais vídeo de gameplay, não é? É o ano, é a vida, é a pessoa, é a vida do YouTube Vamos jogar um jogo chamado Zig Zag É um Zig, um Zag, um Zig para o outro, Zig, é, Zaca Pozo Que é o pelo Shunker, aplicativo, sei lá como essa porra E eu acho que vou jogar alguns jogos dessa empresa, não é? Que elas produzem uns jogos muito foda Fala pra caralhos, caralhos Agora vou esperar aqui Tem que esperar, mano, é o jeito, nossa porra Bom, é aí Pronto, Zig Zag Eip, vai de doido Vamos lá, Zig Zag Zig Zag, se tu errar essa merda Vou me fuder Ai, ai Tô com tos, tô com 15 agora Eita porra Eita caralho, Zig Zag Vou chamar ele de Zig mesmo, Zig vai, Zig vai Ai Que brincadeira é essa, mano? Eita Sou muito bom nesse jogo, sou foda E no Final Final Fantasy Flare sou mais foda No segundo, entendeu? No primeiro, porra, vou te falar Né? Vai caralho Vai caralho Sou o melhor, mano Eu não disse, mano Eita porra, coisa Eita, mano Tá perto, mano Tá pra ver nada Mentira, hein Vou louco, meu Vai 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 Olha só, mano Tô com esse conde aí, mano Sou foda Vai, porra Vai, Zig Zag Desculpa aí Ah, não Tá bom Ai Ai meu cu Ah, não Vou perder Ah, vá Vem Puta merda Ô, Zig Zag Se você faz isso com a minha vida Eita, mano Que eu tava fazendo isso, merda Eita porra Não Eita Minas Vou gozar Porra Já gozei, mano Olha só Sou meado de todos, mano Eu quero que vocês Eu quero que vocês Joguem esse jogo Que é muito foda Pra caralho Puta caralho Ai Ah, mano Não pide, mano Não pide Não com peco, mano Sua porra, mano Salve Caralho Ah, não Nossa, eu já perdi Olha tudo que eu tenho Caralho Olha, mano Olha Ah, não Idiota Testaram Estou do Os anos Caralho Eu sou Olha ali, mano Nossa, véi Sou fora Imagina Jogando aqui comigo E ele Se fudendo E eu ganhando Ah, eu posso comprar Ah Olha o tanto de dinheiro Que eu tenho Dezenove Ah, vai Até pô Zig Zag Zig Lag 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 Eu gosto de falar Esse nome Zig Zag Vamos perder, idiota Olha, eu fiz Tá ponto Ah, não Fiz 200 pontos Eita É tudo em 100 reais Ah, vá, mano Ah, pode ser Mr. Egg Eita Qual foi isso? Ah Me ferrando Boba Boa Zig Zag Vamos perder, idiota Até chegar no 100 E poder até o tal Boa Zig Zag Ai, Zig Zag Isso Muito fácil Esse jogo, pessoal Muito fácil Só que Quem não der Jogar essa merda É o cara Ah, vá Olha só, mano Não perde tudo Nessa porra Vai, mano Vai Descime Essa porra Nem é simulador De vida Caralho Eita Cuspi Eita Desafio bem rápido Vai Bem rápido Vai, bem rápido Vai, bem rápido Bem rápido Bem rapidinho Vai, vai Vai Ai, a gente tem que me matar Ai, ai Ah, não Nossa, vai Bem Eu vou Não dou de cor Tá amarelo Tica Ai, gostosa Ai, que ouro Não, não Tão comentando Que porra Ai, que porra Que porra Que porra Que porra Não, pessoal Se gostou desse vídeo Se você Odio esse vídeo Dá um like Dá um joinha Me ajuda Então Eu não sei se eu Não sei se Se for Até a tarde E eu vou gravar mais vídeo, pessoal De gameplay Tudo mais Fui Tchau 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 Tchau